Estamos aqui no 20º CIFIR em Florianópolis, estou aqui com o meu amigo Ives, fisioterapeuta do Rio de Janeiro e eu gostaria que ele falasse um pouco do que está sendo aqui o Seminário Internacional. É um prazer estar aqui com você, Carlos, é um prazer estar aqui no CIFIR, mais um CIFIR, mais um ano. E o Rio de Janeiro, como sempre, é marcando presença, é uma presença forte no nosso estado, na nossa região, nós temos grande parte dos especialistas da área respiratória, de terapia intensiva, cardiovascular, tanto na área pediátrica quanto de adulto, e nós somos aí praticamente 50% desse número de especialistas no Brasil, que tende a aumentar. Depois da pandemia cresceu, e esse crescimento também se traduz aqui nesse auditório lotado com palestras nacionais, internacionais e a presença, obviamente, do CREFITO II aqui no nosso CIFIR. Um prazer enorme estar aqui, é um prazer enorme te encontrar, Carlos. Prazer com ele, obrigado.